O governo reduziu mais uma vez o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre videogames. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A gente conversa agora com o repórter Glauco de Queiroz, que está lá no Palácio da Alvorada. Bom dia, Glauco. Boa notícia para quem gosta dos jogos eletrônicos, né? O que muda? Olá, Manuela. Bom dia para você, bom dia a todos. Boa notícia sim. De acordo com o texto publicado, ficam reduzidas as alíquotas do IPI de 40% para 30% para máquinas e consoles de jogos de videogame. De 32% para 22% para partes e acessórios e de 16% para 6% para máquinas com tela incorporada portáteis ou não. De acordo com o Planalto, o impacto na arrecadação dessa medida deve ser de R$ 2,7 milhões em 2020 e de R$ 36 milhões em 2021. E com isso, Manuela, o governo pretende incentivar essa indústria aqui no país, que é uma das que mais cresce em todo o mundo na área de entretenimento. E olha, aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu já a agenda bem cedo. Às 8 horas da manhã, ele participou do hasteamento da bandeira e logo na sequência, aqui mesmo também no Palácio da Alvorada, ele deu início à reunião do Conselho de Governo, que deve se estender por toda a manhã. Manuela, com você. Muito obrigada pelas informações, Glauco. Obrigada. Obrigada.